Galera, antes do vídeo começar, mano, gostaria de mostrar pra vocês, mano, que tá rolando o sorteio de um Xiaomi Mi 9T, esse aqui, mano, cabuloso, que a camerazinha sai pra fora, tá vendo? Pois é, ele tá rolando de graça, mano, lá no meu Instagram, então corre lá, mano, arroba o Microsoft, já segue e já vai lá participar do sorteio, marcando dois amigos e tal, parará, pra você tentar ganhar aí o celular, beleza? Vou ficando nessa, mano, vamos lá começar o vídeo, puxa a vinheta! Fala, galera, é o Microsoft na área, mano, nos trazendo pra vocês mais um vídeo aqui de Fórmula 1 2019 no canal, mano, então já para tudo o que você tá fazendo, meu querido, te inscreve no canal, ativa o sininho e deixa muito like aí pra gente, beleza? Porque hoje iremos aqui em Silverstone a 80%, que os menininhos tá assim, ai, que não sei o que, mas no próximo, no vídeo passado eu mostrei pra vocês qual que era a dificuldade depois que a gente fez a pole. Então respeito, pai, beleza? Vamos lá, se Deus quiser levar tudo aí, que bacana, um pole em Silverstone, acho que tem tudo pra gente levar, porque a gente tá com RBR, o carrão tá com o setup do Shidori pesado, manda um salve aí, Shidori, pra rapaziada. Salve, 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 rapaziada, Policíviso não tem erro, não tem erro, é, só ir pro abraço. Só ir pro abraço. Léo, tá de boa também, Léo? Tá tranquilo aí? Opa, salve, salve, hashtag pau na Mercedes, é nóis. E aí, Gustavinho, tá tranquilo, Gui, mano? Opa, tranquilo, tranquilão, bora pegar o P1 aí nessa corrida aí. Vamos pegar o P1, então partiu, rapaziada. Estamos tranquilos? Eu acho que vai dar tudo certo, estamos andando bacana. É... No primeiro treino eu fiquei meio assim, tava fazendo um tempo muito bosta. E agora nós arregaçamos as mangas e botou pra fudê. A dor de partir não se compara à alegria do reencontro. Vamos lá. E que alegria voltar a Silverstone para o grande prêmio da Inglaterra. A fila pra entrar no circuito... Lembrando que eu tô com a camisa do time, da Codemar, Atrocinador aí do Fórmula 1 pra nós. Deu um pro Gima também. Vai dar um pro Gima, já deu um pro França. Essa grama é ganha. É solo sagrado pros fãs fiéis da Fórmula 1. Temos 18 golpes ao redor dessa antiga base aérea da Segunda Guerra Mundial. Pau no Remington. E algumas boas oportunidades de ultrapassagem no... Mas antes, vamos dar uma olhadinha no grid de hoje. Oliveira se alinha na bole. E é o Valdir Bottas que completa a primeira fila. Considerando o resto do grid, nós temos... Vettel, Verstappen, Charles Leclerc e Bebe, Butler, Grosjean, Norris e Kimi Haikman. Hulkenberg, Hamilton sofreu uma punição no grid. O Hamilton sofreu uma punição, mano! O que é isso, velho? Cadê o Rem que eu tô com a duveta agora? Não, galera, ele sofreu punição, mano! Vamos pra pista! Pra décimo segundo. Pai amado. Seja o que Deus quiser, rapaziada. Conto com vocês, hein? Pelo amor de Deus, dá um jeito de falar mais alto aí, justi dole. A equipe está correndo em casa. Eu te espero que você... Pode deixar, pode deixar. É isso aqui mesmo, né? É isso, velho. Vambora. Olha no gato. De boa. Olha no gato. 13 voltas? Vambora. Vambora então. Vambora então, hein? Vambora, Maicão. Bora. Boa, boa. Batei, ó. É isso. Vambora. Ele veio pra ameaçar a minha posição e eu toquei madeira. Certo. 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 Beleza. 'll'em será. Certo. 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 O que é isso? Fora! Olha o lugar, hein? Vou aqui um aceitáculo. Tá bom. O que que tem atrás aí? Bota! Bota aqui! Especialmente! O que tem atrás aí? Bota! Bota! Bota na bota! Bota na bota! Bota! Se não me engano! Eu vou recuperar de um tipo aqui mesmo, conversar bem, conversar bem o outro lado da Clare Tu tá meio de segundo na frente dele mano, só manter o ritmo, tá indo muito bem ... Tá mais dificil, tá tão certo, precisamos acumular mais energia, diminua o RS ... ... Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Meu carro aguenta, meu carro aguenta ficar na rica, a pega acabar, que na rica ele tá aguentando, que tu tá com duas voltas nesse fogo então, o que aconteceu, bota, passou ele, ó os dois tão brigando, uuuh porra, é isso ai, calma, só botei a calma, deixa eles abrigar e você faz o teu, calma, até a calma aí, até a calma, até a calma Quando eles tão brigando é melhor que eles perdem tempo, só foca no teu traçado, Maicon, RS deixa no 2, senão não vai dar pra volta toda não A bateria está com pouca energia, tá chegando depois do RS, boa, já acha que chega, dá pra chegar ou não chega? Última volta, vai sobrar lá do chato, vai chegar assim Tá com marcha muito alta, marcha, pode abaixar, calma, tá dando potência Eu tô com medo, mano, eu perdi o motor inteiro e não consegui, ah lá, e não acabar a corrida O carro tá xoxo, velho Continua, vai Vou tratar isso Só pra explodir, explode uma vez É, tô pra explodir, explode uma vez, tá porra Bora Porra Tico Ele tá batendo três vezes, velho Pra você ter ideia E aí, Shidori, o que que aconteceu com o crime aqui? Eu só, cara Tem que dar uma olhada nas condições do desgaste do motor Olha isso, velho Olha isso Chegou agora pra eu passar a oitava Foda, eu tô acabando Tá porra O carro tá perdendo torque, mano O carro tá perdendo torque É, a gente vai ter que desmontar o motor, hein Meu Deus do céu É isso aí, é isso aí Importante que conseguiu Uhuuu Bora Vamos, caralho Uhuuu Bora Isso aqui é vitória Você mandou muito velho hoje Caramba, e eu quei comigo e o carrinho puçado Mercedes Hashtag Paula Mercedes Hashtag Paula Mercedes Hashtag Paula Mercedes A Red Bull mandou bem em todas as paradas Uou, mas quase que eu perdi a corrida ali indo pra Ferrari, hein, velho Entrando pra dentro da Ferrari Anthony Davidson O que você juro que hoje ele é ele 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 Eu falei, velho O pai é o racho Trata-se de manter essa corrida Mas ali era certo que tu passava ele, cara Ali era certo que tu passava ele, cara Ali era certo que tu passava ele O DRS ligou, né, mano Eu falei, nu É É É isso aí É isso aí Eu acho que eu não tenho carro pro próximo episódio não, viu, gente Juro pra todos Terminou a série, a gente falou em 2019 Terminou a série Terminou a série Terminou a série Não tem carro mais, não Próxima corrida do carro a gente vai trabalhar com o Superbond Ao invés de band-aid, tá Olha o Chidoro ali, o Chidoro ali, o engenheiro ali, ó É, ó É, ó Como é que é, ó Ô, Fran, nós vamos trabalhar com o Superbond agora, porque band-aid caiu no meio caminho O band-aid não dá mais, não Tá mais confiável, não Tá mais confiável Próximo corrida o carro vai revocar Vamos rever a classificação dos pilotos No 32, velho Valtteri Bottas ultrapassou o seu rival para assumir a ponta do campeonato Ganhou um ponto a mais, né E o Roach Quem é o melhor piloto do dia pra você, André? Quem é que Bottas tá liderando o campeonato agora? Sem dúvida, o Lewis Hamilton Feche Hoje ele teve momentos impressionantes na pista Sem dúvida, o Lewis Hamilton Mano, ele não fala de melhor nenhuma, esse filho da puta Também terceiro, velho Passamos, moleque, velho Com este fim de semana na Fórmula 1 É isso aí, mano Acompanhe conosco na próxima Ganhou um ponto, né Da melhor O Hamilton ainda terminou em sexto 26 pontinhos Vai passar Por isso que ele falou que a melhor corrida foi do Hamilton Vai passar os melhores momentos, Michael? Vamos, vamos passar os melhores momentos aqui Pra gente entender como é que foi Vamos lá Essa arrancada foi descontanal Você colocou o replay Você colocou o replay Tu colocou o replay Volta aí, volta aí Ah, é o melhor momento aqui Isso aí Isso aqui é coisa nova Não, mas essa arrancada aqui Ela foi linda, velho Ela foi linda Eu protegi a Mercedes gostosa demais Falei, vem então Foi? Muito bom, muito bom Olha, velho A Fórmula 1 jogou no... A Fórmula 1, a Ferrari jogou no meio Consegui dar uma vantagenzinha ali naquela curva, né, velho Porque ele freou e ele freou todo mundo, né Que tava atrás Sim, sim Foi, foi Consegui dar um gapzinho Gapzinho Ah, bicho bonito É nóis, pô É RBR, carai Respeita Andou tranquilo o tempo todo, sozinho Aham Que boa Hã? Eu tava brigando era com o carro agora Eu tava brigando com o carro Era com mais nada É, mano Que isso Vai, vai, vai Vai Tá ligado? Sopra Bota Botando os bracinhos pra fora do... Do... Do carro ali na reta Remando ali no palco do carro Ele tava esquisito, velho Tava esquisito Ele é bonito, mano Aí, ó Foi nessa hora que ele passou eu, né Aí eu entrei Deixa eu ver Cadê? Qual foi a hora? Nossa, mano Aí é o Bottas, mano Como é que tava nisso? Olha o Bottas Mudou o cangote já, ó Nessa curva aí, ó Olha lá Olha isso, velho Sai pra lá, velho Sai pra lá Sai pra lá Aí a gente garantiu, né, mano O campeonato, tranquilão De boa Campeonato não, né O GP Qual que é o próximo GP? O próximo é Rock'n High, se não me engano Rock'n High? Então é nóis, rapaziada Espero muito que vocês tenham gostado Ótimo trabalho na pista Ah, vagabunda aí, ó Temos algumas perguntas Um pouquinho de bate-bate do que Fórmula 1, não foi? Nem comenta, nem comenta Foi só batidinha de leve Não, vou falar que foi só pra pegar carisma da galera Foi só batidinha de leve Ó, reputação diminuída As coisas estão comendo bem depois da última Eu falei pra não comentar Com certeza investimos bastante Sem dúvida O chassi Dá vontade de falar assim Minha filha o carro tá uma porra Caiu o bandede Ah, mano Não sei o que eu vou responder Com certeza investimos bastante Melhorizando aerodinâmica É O motor que não foi O motor que não foi O motor que não foi Existe alguém ou alguma coisa que possa parar você? Com todo o apoio da equipe eu acho que não Aí explica o motivo Eu queria a equipe Eu queria aumentar a Red Bull Eu só diminuí nessa brincadeira aqui Eu vou ver Eu vou ver Ei Mike, rolou É, o jogo parou E aí vai lá, pronto O jogo acabou Vamos ver se eu consigo trocar de rival agora Não Ainda falta mais dois pontos Mais uma corrida Mais uma corrida Vê o motor Vê o motor do carro Como é que tá Vamos dar uma bizoiada A bagaceira Ó, ganhamos repute hein rapaziada Manos Eu vou configurar aqui com a galera aqui Com o Guima, com o Chidore Ver como é que tá o carro Ver o que que dá pra fazer No próximo episódio vocês ficam sabendo Demborou? Vou ficando nessa porque o vídeo tá grandão 40 minutos já É nóis, valeu E foi!